Obrigado, senador Lindeberg Farias. Com a palavra o senador Pedro Tarques... Acabou de falar o nosso senador Lindeberg Farias, apontou vários dos problemas que tinham sido apontados pelo senador Randolfe, inclusive dando números bem eloquentes da quantidade, os bilhões de hectares que deixam de ser protegidos com a redação proposta do Código Florestal. E ele propõe que, sim, se vote, se possa votar o relatório do senador Luiz Henriquez, mas com vários destaques. Ele já está fazendo um requerimento para que sejam, então, discutidos várias emendas e destaques em separado durante a votação. Agora vamos escutar o senador Pedro Tarques, do Mato Grosso do Sul. Inteiramente, inteiramente. Nós temos que entender que esta lei, esta lei, ela deve possuir alguns objetivos, algumas metas. A primeira delas, senhor presidente, é respeitar a Constituição. Respeitar a Constituição. Esse é o primeiro ponto. Por que respeitar a Constituição, senhor presidente? Respeitar a Constituição, porque não fomos nós que fizemos a Constituição, apesar da que existirem muitos constituintes. Este projeto, em sendo aprovado, violará a Constituição em vários dos seus dispositivos. E isso é bom ou é ruim, senhor presidente? É uma opção que nós temos que fazer aqui. A opção de respeitar a lei fundamental ou rasgar a lei fundamental em determinados dispositivos. Não vamos aqui tocar no direito fundamental a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Não vamos tocar aqui no artigo 225 da Constituição. Não vamos tocar nisso. Só vou tocar, senhor presidente, na questão da segurança jurídica, que é por demais importante para o setor produtivo da República Federativa do Brasil. Senhora senadora Luísa, eu vim de um estado em que 72% da nossa economia se fundamenta no setor produtivo. 72%. Mato Grosso possui 28 milhões e 700 cabeças de gado bovino. Nós temos mais gado bovino do que na Europa inteira. Muito bem. Para o setor produtivo, não estou falando do direito fundamental ao meio ambiente, não estou falando do respeito à Constituição, no tocante ao que está estabelecido no artigo 225 da Constituição. Estou fazendo referência à segurança jurídica que esta lei, este projeto em sendo aprovado, não trará ao segmento produtivo da República Federativa do Brasil. Nós teremos, senhor presidente e senhor relator, milhares de ações discutindo o seguinte. O artigo 8º do projeto em sendo convertido em lei é constitucional ou não é constitucional? Muitos juízes entenderão que este dispositivo, ele não ofende a Constituição. Outros juízes, com fundamento na sua independência, entenderão que o dispositivo é inconstitucional. Um processo no Brasil demora em média 12 anos, 12 anos. E o setor produtivo vai ficar com esta insegurança? Se tem um dispositivo do projeto, um dispositivo. Sem contar, se nós fôssemos aqui debater, a questão do princípio, do princípio do não retrocesso, que este dispositivo, que alguns dispositivos deste projeto, eles ofendem de forma cristalina, senhor presidente. Agora, muitos se perguntam o seguinte. Como os mortos podem vincular os vivos? Como uma Constituição pode vincular o seu futuro? Por que a Constituição de 88 vincula este projeto de lei e o que nós aqui votaremos? Por que isso? Porque nós fizemos uma opção política. Nós fizemos uma opção política em 1988 e esta opção política precisa ser respeitada. Respeitada pela Comissão de Constituição e Justiça, respeitada pelo Congresso Nacional. Muito bem, 440, me parece, deputados, não sei se este é o número exato, votaram este projeto. Eu quero ressaltar a legitimidade da Câmara dos Deputados por votar desta forma. Tem legitimidade a Câmara dos Deputados? Sim. Agora, o Senado da República tem a legitimidade e a obrigação de debater este projeto para que nós não tenhamos a insegurança jurídica para o próprio setor produtivo. Vejam que eu não ressaltei aqui o direito fundamental ao meio ambiente. Não ressaltei aqui a cláusula de não retrocesso aos direitos fundamentais previstos na Constituição. Porque eu não quero ser repetitivo aqui com todos que já ouviram os argumentos trazidos pelo senador Aloysio, pelo senador Randolfo, pelo senador Lindenberg e os outros que me antecederam. Agora, nós precisamos votar, sim, este projeto. Eu defendo que nós votemos este projeto. Agora, eu não defendo, senhor presidente, que nós possamos, tenhamos que votar este projeto com inconstitucionalidades. E ele, com todo respeito, possui várias inconstitucionalidades. Agora, senhor presidente, eu gostaria de saber se nós estamos debatendo o quê? Nós estamos debatendo o substitutivo, estamos debatendo o voto em separado, nós estamos debatendo as emendas, a possibilidade de elas serem colocadas em votação, ou estamos a debater a possibilidade de que este tema da inconstitucionalidade de alguns pontos do projeto possam também ser debatidos em outras comissões de mérito. Isto precisa ser debatido. Se nós estivermos, se nós aqui acordarmos que estes pontos poderão ser debatidos lá em outras comissões, eu não vou levantar ponto por ponto das inconstitucionalidades que eu levantei no projeto. Ponto por ponto. Agora, é necessário, e já encerro, senhor presidente, é necessário que nós aqui entendamos que o poder judiciário, ele é independente. Agora, nós não podemos jogar a responsabilidade para o poder judiciário decidir o que é de nossa responsabilidade aqui. Esta insegurança trazida pelo projeto em vários pontos, nós estamos jogando a responsabilidade para o poder judiciário, como que dando uma satisfação à sociedade que votamos um projeto e o Congresso Nacional cumpriu a sua obrigação. Temos que cumprir a nossa obrigação. Agora, a nossa obrigação não pode ser algo como jogar a sujeira para baixo do tapete. Aqui, cada um tem que assumir a sua responsabilidade e tenho certeza que cada um fará a sua. Este, o ponto trazido pelo senador Rodrigo Hollenberg, no sentido de separar as disposições permanentes das disposições transitórias, esta possibilidade de modificação é imprescindível para que nós tenhamos esta tranquilidade. Porque, se não, quando aprovarmos este projeto, nós vamos começar a criticar as decisões dos muitos ajuízes no Brasil e as ações ajuizadas em razão da grande insegurança que ele está a trazer. Portanto, encerro dizendo que concordo com os pontos, ainda não estamos votando, concordo com os vários pontos trazidos pelo senador Randolph, mas eu entendo que este projeto precisa ser votado, sim. Nós precisamos melhorar este projeto, sim, independente dele ter que votar para a Câmara dos Deputados ou não. Isto faz parte do jogo democrático e faz parte do bicameralismo que existe no Brasil, sempre com respeito à Constituição da República. Nós ouvimos o senador Pedro Taques apontando também, reforçando os pontos levantados pelos que antecederam ele, mostrando que há fragantes inconstitucionalidades no projeto e julgando que devem ser corrigidas essas inconstitucionalidades ainda na Comissão de Constituição e Justiça. O senador Ferraço agora pediu uma questão de ordem, vamos escutar a questão de ordem dele. Pode deixar lá. ...e parece que falta esse tipo de esclarecimento, porque não está claro. No início dos trabalhos, o senador Pedro Taques e colaborado com o senador Devalos Torres, essa matéria foi abordada e ficou claro que nos termos do artigo 101, as comissões que também vão discutir. Se porventura tiver alguma preocupação com matéria de inconstitucionalidade, nada impede que ela volte à CCJ. Portanto, esse entendimento foi firmado no início dos trabalhos. Nós também tivemos o cuidado de iniciar os trabalhos, concedendo a palavra ao relator da matéria, para que ele fizesse todas as suas complementações de votos e as suas exposições. Em seguida, abrimos a palavra ao relator do voto em separado. Estamos discutindo os dois temas. E é evidente que ao termo dos trabalhos, vamos voltar para o relator geral, para ver a sistemática, se ele vai acolher parte das matérias ou não. E ao mesmo tempo, alguns pares já estão apresentando os seus requerimentos de destaques para algumas emendas, para algumas matérias. Portanto, nós estamos cumprindo aqui o ritmo em que o regimento da comissão assim determina. Estamos discutindo a matéria na sua globalidade. E ao término, vamos aqui ordenar os trabalhos a partir da posição do nobre relator, tendo uma clareza de que todas as matérias puderão ser discutidas nas matérias futuras sem nenhum prejuízo, conforme permite o artigo 101 do nosso regimento interno. Portanto, agradeço ao senador Pedro Taques e, com a palavra, o senador Valdemir Moca. Para o esclarecimento, mas basicamente o que está acontecendo é que houve um entendimento logo no começo da sessão de que, caso seja identificado nas outras comissões algum problema de inconstitucionalidade, o projeto pode retornar à Comissão de Condições de Justiça para tirar essas dúvidas. Parece meio confuso como tramitação, mas, enfim, isso é o que está proposto. Agora está falando o senador Moca, do PMDB, do Mato Grosso do Sul. Esse, sim, é um ruralista de carteirinha com todos os créditos possíveis. Vamos escutá-lo. Vamos escutar a sua posição. Uma sugestão do ministro Benjamim, que me parece, e aí eu quero lembrar, tanto o ministro Benjamim, várias vezes perguntado, se não me engano, pelo senador Demostra, se eles consideravam inconstitucional, nem o ministro Jobim, nem o ministro Benjamim disseram que havia inconstitucionalidade no relatório do senador Luiz Henrique. Disseram, sim, que deveria ter um capítulo em onde alguns artigos teriam que ser considerados de transição e outros permanentes. tese em que o senador Luiz Henrique se comprometeu aqui publicamente de examinar e de tentar, evidentemente, e nós examinamos hoje de manhã, se não me falha a memória, para acatar a sugestão do ministro Benjamim, nós temos que alterar 12 artigos do atual relatório, do atual projeto. E veja que isso é impossível de, para que o relator possa fazer. E quando o senador Luiz Henrique pede um voto de confiança, eu penso que essa comissão deveria dar esse voto de confiança, até porque, como vossa excelência, senador Jorge Viana já disse, ele será relator ainda na Comissão de Agricultura e de Ciência e Tecnologia. E ainda mais, com uma questão de ordem do senador Pedro Taques, reforçada pelo senador Demós, em que a mesa, a presidência, responde que, em qualquer fase da discussão, a questão da constitucionalidade poderá vir a ser levantada. Então, eu não vejo por que nós não fazemos um grande entendimento aqui, deixarmos principalmente essas questões em que me parece que é uma discussão de mérito, votarmos o texto do senador Luiz Henrique, com o compromisso de, a qualquer instante, em qualquer uma das comissões, em havendo questionamento, desde que a maioria resolva que é inconstitucional, se possa fazer esse tipo de alteração. Então, a minha fala, para não ser repetitivo, é no sentido de dar o voto de confiança, de crédito, que pede o eminente relator, senador Luiz Henrique, a essa comissão, dizendo, afirmando, que ele vai examinar, emenda por emenda, conversar com cada um dos senadores, e, evidentemente, que, dessa conversa e dessa discussão, ele haverá de ir fazendo modificações ao longo desse caminho. Até porque nós temos realmente essa questão. Temos que votar e, evidentemente, está claro que vai ser alterado. E esse texto e esse projeto vai ter que se voltar à Câmara dos Deputados. Nesse sentido, encerro as minhas palavras pedindo, reforçando o apelo que já fez o relator, senador Luiz Henrique, o voto de confiança. O meu voto, ele tem, senhor presidente.